Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e vamos fazer umas lulas, então vamos ao passo a passo. Azeite. E agora vamos ligar o fogo e vamos fritar as nossas lulas. Hoje vou-vos deixar aqui uma receita fácil, prática, como eu faço aqui em casa, tá? E agora vamos fritar as lulas, que já estão limpas, aqui no azeite. Agora vou acrescentar a cebola. E agora vou colocar aqui um fino. E vou deixar aqui afogar mais um pouco. Mais cinco minutos. Vou colocar duas colinhas ou três louro e um bocadinho de alho picado, para vou mexer. É uma forma fácil, rápida de fazer as lulas e acredito que fica mesmo muito bom. Agora... Vou meter um bocadinho de tomate. E agora vou colocar aqui a minha salsa. Meto uma salsa, provo se está bom de sal, se não meto umas pedrinhas de sal, que ainda não o coloquei. E gosto só de colocar o sal ao fim. E agora é só deixar mais dez, quinze minutos e com umas batetinhas cozidas, trouxe-vos uma forma fácil, rápida, de fazer umas lulas. Agora vou deixar aqui mais cinco, dez minutinhos, o máximo quinze e é só servir estas lulas. E aqui está as nossas lulinhas já estufadas, prontas para servir. Foi mais uma receita, espero que gostaram de estar na minha companhia e já sabem, logo ainda volto com mais um vídeo.